Hoje eu vou te ensinar a configurar um recurso interessante em um localizador de sinal de satélite que tem recurso para isso. Eu estou falando da função loop. Esse recurso facilita principalmente para os profissionais onde você não precisa ficar trocando de transponders para ficar fazendo conferências. Se o LNB, se um divisor, se uma chave comutadora estiver com defeito e esse defeito está atingindo alguma das polaridades, você vai ficar sabendo fazendo esse teste. Então se você interessa nesse assunto, chega para cá, eu sou o Leo Paulino e você está no canal Antenas BHZ. Seja muito bem-vindo! Primeira coisa que você tem que fazer é adicionar no seu aparelho localizador pares de TPs, vertical e horizontal. No exemplo, o aparelho aceita dois pares de TPs. E nesse exemplo que será mostrado, vai ser para o satélite Star One. No meu caso, eu estou usando o localizador de sinal de satélite da GT Media, que seria o modelo Max. É um dos mais novos no ano de 2022. Caso se interesse por esse aparelho, eu deixarei o link no primeiro comentário fixado. Você vai apertar o botão Menu no teclado do aparelho, vá até a opção Loop Search. No meu já está configurado, mas eu vou te ensinar como fazer isso. Nos dois primeiros pares de barras, você vai apertar o botão OK no teclado do aparelho, vai selecionar o satélite e após isso você vai dar um toque para baixo para selecionar o transponder. Com tudo escolhido, você vai apertar o botão da cor amarelo no teclado do aparelho. Então veja que no primeiro par de barras eu fiz a escolha de um transponder em horizontal. O segundo par de barras vai ser escolhido um transponder em vertical. Você tem que intercalar e você nunca pode colocar o mesmo transponder em várias barras. Depois de você ter feito tudo de forma correta, o aparelho vai trabalhar de forma automática para você. A única desvantagem no caso da GT Media é que você não consegue salvar essas configurações para cada satélite. Por exemplo, se você fez para o Star One e suponhamos que você queira fazer esse mesmo procedimento para o satélite Amazonas, você vai ter que configurar de forma manual os TPs do Amazonas e depois o aparelho faz toda a conferência de forma automática. Agora, existem aparelhos profissionais que custam muito caros, onde os mesmos conseguem salvar de forma independente cada configuração para cada satélite. Na verdade, 80% dos aparelhos localizadores de sinal de satélites que tem o valor muito baixo, são aparelhos que contam com algum tipo de recurso limitado e não são aparelhos que contêm uma fidelidade nas informações. Em uma mesma marca tem variações. Porém, querendo ou não, é melhor do que você ter uma ferramenta precária. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, desejo a você um grande abraço e até outros vídeos no canal Antenas BHZ. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo.